O rei morreu. Viva o rei. Até sempre, Eusébio. Milhares de portugueses rumaram ao Estádio da Luz para prestar uma última homenagem ao Pantera Negra, que faleceu no domingo vítima de paragem cardiorrespiratória. De Maputo a Lisboa, multiplicam-se os tributos a um dos melhores futebolistas de sempre. O cara à bola é um espetáculo. Comparado a Ronaldo, Messi, só que agora se calhar é o maior. Grande jogador, imortal. Não morreu. Para mim não morreu. Os gênios vivem para sempre. Lê-se na fachada enlutada da Federação Portuguesa de Futebol, os adjetivos não chegam para classificar o deus da bola. Estou a sentir uma grande falta. Porque ele era a icona de Portugal. E não temos outro. Para futebol não há outro. Não é o Eusébio. Muito antes de Figo, Eusébio da Silva Ferreira foi o primeiro português a conquistar a bola de ouro em 1965. Ajudou o Benfica a vencer 11 campeonatos e um título de campeão europeu. O menino de Lourenço Marques marcou mais de 700 golos. Foi o melhor marcador e o melhor jogador do Mundial de 66. E levou o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo. Obrigado, Eusébio.